Escrevi-te no âmbito no vento. Obrigada. Até bem. Escrevi-te no âmbito no vento Convencida que escrevia Na folha do esquecimento Que no vento se perderia Na folha do esquecimento Que no vento se sentir Ao vê-lo seguirei voando Na poeira do caminho Joguei meu coração Eu sou tu Dos anos do teu carinho Joguei meu coração Eu sou tu Dos anos do teu carinho Pobre carinho Eu sou tu 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 Eu sou tu